Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Diego e hoje eu vou falar pra vocês sobre a confeitaria de sucesso, se vale a pena, se é bom, se funciona. Bom, se caso eu gagueje e fale errado, peço desculpas que é porque eu não tenho hábitos de gravar vídeo. Recentemente a minha noiva comprou essa confeita, recentemente não, tem uns quase 5 meses atrás aí, ela comprou a confeitaria de sucesso. Tem um monte de receita, tem um grupo VIP onde a mulher fala sobre interagem entre si e tal. E realmente vale a pena porque ela já é empreendedora, já fazia doce, faz doce, faz bolo aí pra poder vender, aniversário, fecha casamento. E esse curso fez ela alavancar um pouquinho mais porque antes ela cobrava uns preços meio nada a ver e fazia umas coisas assim bem simples, mas vendia bem. Enfim, com esse método aí, confeitaria de sucesso, ela começou a fazer bolos pra casamento, doces pra casamento aí. Todo final de semana ela faz um bolo pra casamento aí de 80 a 100 pessoas ou mais. E o lucro é muito bom, você vai gastar aí 400, 600 reais pra fazer um bolo e você pode cobrar 2 mil aí do bolo, mais uns 12, mil e pouco, 2 mil aí, tudo. Você tem um lucro absurdo. Então, a confeitaria de sucesso vale muito a pena, ela tem receita lá, muitas receitas lá, formidáveis. Você adquire a confeitaria de sucesso e você ganha uns bônus, você adquire a acessar o grupo lá onde você pode se interagir entre si aí. Eu tô gravando esse vídeo porque a minha noiva, ela tem vergonha de gravar, eu tô te falando que isso transformou realmente a vida dela aí. Tá podendo aí, ela tá ganhando um dinheirinho aí por conta aí, empreendendo. Você que tá cansado de trabalhar em série D, é, confeitaria de sucesso, vale muito a pena aí pra você que quer aprender, empreender e ganhar 3 mil, 7 mil reais por mês. A minha noiva aí, graças a Deus, já todo dia ela vende os docinhos dela, vende os bolos, faz os bolos aí de pódio, faz bolos de casamento, vende um monte de coisa aí. E faz fete de aniversário. Meu, vale muito a pena que você mulher, e você também é homem que quer aprender, mexe, confeitaria, quer ganhar um dinheiro extra aí, vale muito a pena. É, é uma área que dá dinheiro, se você souber trabalhar, se você souber dialogar, é, tratar bem os clientes, você vai ganhar dinheiro sim. Então é isso, o link do site oficial pra adquirir o confeitaria de sucesso tá aqui na descrição desse vídeo. Ao adquirir ele, você vai ganhar vários bônus aí, você vai ganhar acesso ao grupo VIP lá, que você vai poder interagir, trocar ideia, discutir preço, discutir um monte de coisa. É, eu vou ficando por aqui, link do site oficial tá aqui na descrição desse vídeo. Se caso você não goste, você tem direito de seu reembolso aí, tem a garantia que eles dão lá. Então, tá aqui. Link do site oficial na descrição desse vídeo, vai lá e seja a nova confeiteira aí. Eu vou ficando por aqui, tchau, tchau.